Olá, eu sou Wagner Munhoz e nesta série de vídeos chamada Você Já Viu Isso? eu estou passando para você alguns conhecimentos a respeito da sua saúde de dentes e gengivas ensinando você a conhecer alguns detalhes da sua saúde de dentes e gengivas fazendo com que então lentamente você com esse conhecimento e com essa melhor visualização você consiga melhorar lentamente a sua saúde de dentes e gengivas dia após dia fazendo com que no passar dos anos você tenha dentes sempre perfeitos e dentes sempre jovens por toda a sua vida se você andou reparando nessa série de vídeos, você viu que nesses últimos vídeos que eu passei para você eu falei sobre retração de gengiva e exposição de raiz do dente ora, você viu que a raiz do dente, quando ela se expõe na boca, ela é muito mais fácil de adquirir sensibilidade ou desgastes na raiz do dente fazendo com que então ocorra uma possibilidade de causar prejuízos da perda de estrutura lesões nessa região, desgastes, erosões e também uma maior possibilidade de sensibilidade a pessoa adquirir aquela coisa que chama dentes sensíveis e a pergunta que fazem para mim é Wagner, eu devo ou não recobrir de novo essa raiz do dente exposto à boca? essa é uma excelente pergunta eu, particularmente, gosto da seguinte postura sempre que possível, eu sugiro que você sim, recubra a sua raiz do dente exposta por quê? porque você vai prevenir sensibilidade assim como você vai prevenir que essa raiz sofra desgaste na boca devido àquilo que a gente come, as coisas ácidas que a gente come vai lentamente corroendo essa raiz exposta e também na nossa escovação no nosso dia a dia, a gente pode acontecer de a gente desgastar essa raiz então, sempre quando possível, eu sugiro que a pessoa faça a recobertura e como é que se faz essa recobertura? de duas maneiras diferentes ou você faz uma coisa chamada cirurgia plástica de gengiva isto é, você pega a gengiva e recobre essa raiz de volta através de enxerto de gengiva técnicas de cirurgia plástica de gengiva que eu falarei em um outro vídeo como também, o mais comum é que se ocorra uma restauração uma colocação de uma camada de resina de material restaurador chamado resina, que é estético nesta região simplesmente para proteger isolar essa raiz do meio externo porque uma vez que você isola essa raiz ela deixa de adquirir sensibilidade e também deixa de adquirir o desgaste bom, é isso que eu tinha para falar para você hoje se você está gostando dessa série de vídeos acompanhe minha playlist você já viu isso lá no canal no Youtube e curte o vídeo se você achar se você realmente gostou e isso vai favorecer que esse vídeo também passe para outras pessoas que estejam interessadas nesse assunto e precisam desse assunto e acompanhe mais de perto esse conteúdo vou passar muita coisa boa para você nesses próximos vídeos, ok? então, desejo para você dentes sempre perfeitos dentes sempre jovens sempre e aí e aí Obrigado.